Bom pessoal, eu coloquei até uma brincadeira, na verdade brincadeira não, mas sempre a gente dá um agradecimento nas nossas palestras no final. Então eu queria, além do nosso bom dia aqui, animado, eu gostaria de agradecer a vocês primeiramente pela presença de cada um aqui, tá? Muito obrigada e já começar agradecendo vocês. Bom, eu trouxe um assunto aqui para vocês que a maioria... Quem trabalha já com DevOps aqui? Ah, bacana. Quem trabalha com infra? Tem um que falou mais ou menos aí, mais ou menos DevOps. Bom, acredito que vai ser familiar esse assunto, tá? Eu prometo que eu trouxe algumas coisas mais dinâmicas ali, mais bacanas para vocês também. A gente vai estar falando bastante sobre pipeline, automação. Trouxe um case para você no final também, a gente vai falar rapidinho, porque o tempo é curto, então acho que tem que otimizar o tempo aí. E na parte de transparência, quando a gente fala de aplicar, ter uma aplicação em ambiente produtivo. Acho que as empresas têm muito medo hoje em dia ainda de manter a sua aplicação. Quem já trabalha com DevOps aí sabe, ou infra também, que quando a gente fala, vamos aplicar uma... Aprovou para a produção, vamos subir em produção. Já bate aquele medo, né? Fala, meu Deus, às vezes não sabe se está ok realmente os testes, ou se vai ter indisponibilidade da sua aplicação quando subir em produção. Bom, me apresentando aí para vocês, para quem não conhece, eu sou a Jaqueline Ramos, trabalho com DevOps. Atualmente não estou focada tanto em DevOps, mas eu trabalho na Microsoft, eu sou vendor CSA, que é o Cloud Solution Architect. O rapaz do New Ed, que estava comentando aqui sobre migrações, eu faço muito isso hoje em dia. Trabalho totalmente voltado à infra, com Azure. Sou Microsoft MVP também. Adiantando estar aqui nos contatos, se vocês quiserem, mas no fim eu vou passar novamente. Eu trabalhei muito com times de monitoração, de infraestrutura, desenvolvimento e DevOps, e atualmente agora a parte da arquitetura, a Cloud. E, além disso, também, falando um pouquinho rapidinho, eu vejo que tem bastante meninas aqui também, mas eu participo de algumas comunidades de tecnologia, e as principais, das quais eu sou membro, organizadora também e palestrante, a comunidade DevOps BR. Alguém conhece DevOps BR? Alguns? E a comunidade O Maker's Code. As meninas, alguém conhece? Ah, tem algumas que conhecem. Bom, a comunidade DevOps BR é uma comunidade geral, a gente tem uma divisão também para as meninas. Todo dia tem um evento de tecnologia aí, se vocês quiserem participar, tanto presencial quanto online, tem até o interior de São Paulo também, com o qual eu puxo essa extensão. E o Maker's Code, que eu comentei com vocês, é uma iniciativa para o empoderamento das minhas e tecnologias. Mas é igual eu brinquei em uma última palestra que eu fiz, não é um mimimi, gente. É que realmente a gente precisa chamar mais mulheres de tecnologia. As meninas, às vezes, entram em curso, desistem, então é realmente um incentivo aí para as mulheres, tá? Todos podem participar, mas a gente tem um foco maior com as mulheres. Bom, como que vai ser nossa agenda aí hoje, pessoal? A pessoa, acho que a primeira palavrinha é falar. Já veio o conceito de DevOps, sabe? A maioria aqui já está cansada, já participou ontem, já sabe o conceito. Decor, salteado. Vamos falar um pouco de índice como código, pipelines e entrega, deploy e disponibilidade, que a gente falou no começo, ferramentas de apoio e um case real, um pouco na prática ali, que eu vou mostrar para vocês. Bom, começando pelo DevOps, né? Eu brinquei com vocês de novo, porque vocês já vieram... Quem veio aqui ontem? Beleza, todo mundo parabéns, que vieram nos dois dias de evento. Aí, às vezes, o pessoal fala, nossa, já vi um monte de palestras, todas as palestras, não sei como foram elas de ontem, mas a grande maioria é sempre que a gente revisa um pouco do conceito. Isso acontece porque não são todos que participaram em todas as palestras. Mas, eu não vou acabar revisando, falando com vocês de novo do conceito de DevOps. Vamos passar para um próximo, que é... Ah, é, eu rodei aqui, na verdade, tem uma... Como se diz? Uma falinha, não era para vir imagem direta, mas beleza. Isso aqui era infra como código, tá? Eu coloquei a imagem em cima e não revisei a minha animação, que eu fiz aqui. Quando a gente fala, principalmente, de DevOps, e o que eu vou falar, cada uma das partes aqui para vocês hoje, vai complementar, vai ser juntado para completar em relação ao case que eu vou mostrar no final, para vocês entenderem, tá? Então, o DevOps, beleza, mas vamos falar um pouco também de infra como código. Alguém já trabalha com infra como código? Hum, beleza. Oriento. E daí, quando a gente fala de trabalhar com infra como código, o pessoal, às vezes, tem algumas perguntas, né? Fiz uma live, esses tempos atrás, e essas são as principais ali que o pessoal fez, que infra vai virar dev, que infra vai ter que codificar, vai ter que aprender a programar. Às vezes, um cara é de uma infra tradicional, o cara vai falar, meu, eu não vou aprender a programar. Quem aqui já ouviu uma pessoa assim, ou já passou por isso? Acontece. E qual é a segurança com isso? Como é que eu vou trabalhar com a minha infraestrutura como código e qual o nível de segurança que eu vou ter com isso? Mas, na verdade, o que é, né? Hoje falo de infra como código. Na verdade, são os times de infraestrutura, eles vão ter que se adaptar a essa utilização. Ele não vai ter que ir a um programador, tá? Então, se um cara é de uma infra tradicional, ele não vai ter que ser da... Desculpa, ele não vai ter que parar o que ele está fazendo, e falar, olha, eu vou ter que me dedicar a aprender a programação agora. Vai ter que aprender um pouco, mas não precisa se assustar o quanto a isso. Então, ele vai realmente se adaptar como qualquer outra tecnologia que você for aprender também. Quando a gente fala de infra como código, a gente trabalha com templates.json. Alguém... Bom, a Maria falou que trabalha aqui, mas pra quem não conhece, eu consigo trabalhar com templates.json. Eu vou mostrar pra vocês lá na frente também. E eu vou versionar a minha infraestrutura. Então, com esse template, eu vou ter várias versões da minha infraestrutura, tá? Eu consigo ter esse controle. E consigo testar o meu template também. Depois eu mostro pra vocês lá pra frente também. Tem uma palestra, acho que hoje, de DevSecOps que eu vi. Alguém tinha que colocar até aqui no monitor. Que fala um pouco sobre isso também, tá? Bom, pipelines de entrega. Pipelines, a maioria trabalha com DevOps, tá cansada de saber também. A gente faz trabalho aqui, que é um pipeline de entrega. Então, é bom a gente falar de build, release. Fala de algumas práticas que eu vou trabalhar com DevOps, que é o CIS, CD. A gente fala muito do Continuous Integration, o Continuous Deployment e o Continuous Delivery. O infra como código, como eu comentei. E isso aqui é uma reprodução. O que a gente fala quando é um pipeline de entrega. O que realmente, qual a visão que eu tenho, independente da ferramenta que eu vou trabalhar, tá? Independente se eu vou falar que eu vou trabalhar com uma ferramenta na Microsoft, uma ferramenta Open Source, qualquer uma delas. É essa visão que eu tenho, em geral, quando eu tenho um pipeline de entrega. Então, eu tenho toda a parte do meu Continuous Integration, minha parte do meu build, e depois da minha entrega eu tenho vários ambientes, várias caixas que eu vou ter aprovadores, e eu consigo fazer essas entregas para os meus ambientes. Coloquei até uns links também, mas depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Bom, deploy sem disponibilidade, pessoal. Isso é uma dor de cabeça, às vezes para algumas empresas ainda. O pessoal ainda tem receio, tem muita empresa que às vezes vira noite. Quem aqui que nunca virou uma madrugada? Aliás, quem virou já uma madrugada? Para vários. Todo mundo vai levantando aos poucos a mão, vai e volta. Ainda em realidade das empresas, acontece isso. Independente do tipo de ferramenta que eu utilizo, se eu utilizo na parte de asa ou paz. E chega aquele momento, que eu comentei, quem nunca fez isso, que às vezes eu estou lá, fazendo o meu deploy de madrugada, que é o que a maioria acontece. Por que é de madrugada? Porque se eu tiver qualquer tipo de disponibilidade, eu não vou ter impacto para o meu cliente, né? Mente final. E às vezes eu estou lá, e a probabilidade de qualquer tipo de problema, um erro, é muito grande. Eu estou fazendo às vezes um... Perdão. Um trabalho manual, então a probabilidade de ter algum erro humano é grande também. Mas, aí, quando eu tenho um deploy aprovado para a produção, né? Como que hoje seria? Como que eu resolveria isso? Se eu tenho um deploy aprovado para a produção, é só alegria, né? Todo mundo para, todo mundo, nossa, ok, agora é só ir para a produção. Não tem problema nenhum. É só ir, já foi aprovado, só seguir. Mas, aí, pode ser que chegue alguém de infra, principalmente, porque eu falo que eu também trabalho com infra, mas, acontece, o cara vira e fala, meu, eu estou avisando que vai dar merda, vai dar problema. Independente se está testado, é porque, é a visão que as pessoas têm ainda, igual eu comentei, de fazer o deploy de madrugada, porque eu não tenho um tipo de ferramenta que tire essa indisponibilidade no que eu estou, no meu código, da minha aplicação que eu estou subindo para o ambiente produtivo. Quem já ouviu falar desse termo? Staging. Staging é uma forma de resolver esse tipo de problema, também, tá? Mas, não 100%. Por quê? O staging, para quem não conhece, simplesmente é, eu tenho que os ambientes devem, que há uma logação, tem um de staging ali no meio, esse seria um pré-produção, tá? Para quem tem familiaridade com o nome pré-produção. Ele é uma cópia de produção, que eu tenho ali. Só que não confunda, que o pré-prod, necessariamente, não seria um vídeo de IDR, tá? Que eu vou ter ali, disponível, para fazer uma virada. Posso utilizar, mas as empresas, ficam contando muito com isso. E, ao mesmo tempo, eles usam o staging, também, para fazer esse tipo de virada. O que acontece? Eu pego, termino o meu código, aliás, termino a minha validação, até a homologação, sobre o pay-stage, validaram, agora eu posso fazer uma virada de chave, então, para a produção. E não ter qualquer tipo de disponibilidade, dependendo da infra que eu tenho. Mas, como eu comentei, tem empresas que utilizam isso como DR. Às vezes, eu estou com uma aplicação, uma coisa, um software aplicado, lá, testado, que vai virar a chave, e deu um problema de produção, bem no momento dessa virada. Como é que eu vou fazer? Eu vou subir, às vezes, o pessoal, ah, não, sobe já com o código que está aprovado para a produção. E se acontecer qualquer tipo de problema? Você precisa fazer um callback. Então, existe uma outra estratégia de DR, como também a estratégia do stage. Às vezes, empresas utilizam muito o stage para isso, na parte de DR. Bom, ferramentas de apoio. Eu vou mostrar na prática para vocês, mas, tudo isso que eu comentei agora para vocês, e quando a gente fala na parte do case também, eu tenho as ferramentas que eu utilizei, nesse case, que é o Azure DevOps. Quem conhece o Azure DevOps? Alguns? Beleza? Visual Studio, você pode utilizar também. Azure? Quem trabalha com Azure? Os mesmos que levantaram a mão do Azure DevOps. Arm Template? Alguém já ouviu falar, ou trabalha com Arm Template? Os que trabalham e falaram de Azure? Não? Nunca trabalhou? Beleza? Vamos mostrar. E agora, a parte do case, que é o que interessa, gente, a parte prática, que eu quero mostrar para vocês. vamos lá. Quanto tempo eu tenho aí? Feliz menino? Estão enxergando? Ah, tá. Bom, opa, peraí. Quem está no fundo está vendo bem? Mas eu vou dar um zoom, tá? Quem está no fundo também. Beleza. Para quem não conhecia, essa aqui é a ferramenta do Azure DevOps. O que é a ferramenta do Azure DevOps? É a principal ferramenta da Microsoft para trabalhar com o ciclo completo do Azure DevOps, tá? Tudo que eu falei aqui, por mais que eu falei rapidinho, todas as práticas, eu consigo trabalhar com essa ferramenta. Ela é completa, eu consigo trabalhar tranquilamente. Beleza. O que que eu quero mostrar aqui para vocês? Na parte de código, eu tenho a partir do repouso, eu subi só uma aplicação de um AspNet, mas não é o foco de mostrar a aplicação em si para vocês, é uma aplicação básica, sem nada, customizado. E eu tenho uma... deixa eu pegar aqui... Eu tenho uma pastinha chamada Army. O que que é essa pastinha Army, tá? Quando eu falei do Army template. Isso aqui vai me ajudar... Por que que ela está junto com a minha aplicação no repositório? Porque quando eu for compilar a minha aplicação, eu já posso gerar esse arquivo do Army e subir o meu ambiente antes de aplicar, junto no release. Alguém já fez isso daí? Aqui? Na sua própria release, você subir o seu ambiente e já aplicar em seguida. Ninguém? Vou mostrar para vocês, tá? Bom, isso aqui é um... Para quem não... Daí... Estou conseguindo só dar um zoom aqui. Bom, esse aqui é o Army template que eu comentei com vocês, que é o extensão .json. E aqui eu tenho listado todos os meus recursos, tá? Desde uma VM até um nível mais avançado. Se eu quiser subir um container, se eu digo avançado, o container é tão mais avançado hoje em dia. Mas se eu quiser subir uma... Kubernetes, se eu quiser subir uma KS, qualquer outro tipo de recurso, eu consigo subir para o meu arco template, tá? Depois eu vou mostrar o repositório para vocês. Mas o que interessa? Esse aqui eu já expliquei como ele faz... Por que ele está aqui, o repositório. Aí eu tenho uma parte de pipelines do meu Azure DevOps. Vamos começar pela build. Aqui eu tenho listado todas as minhas builds. Eu tenho uma build definition, que é essa aqui. E tem algumas que eu já rodei, tá? A minha build, se eu editá-la aqui, só para mostrar para vocês a estrutura, ela é baseada em tasks. Então, tem uma sequência de tasks que eles vão executar para poder gerar aquele pacote para vocês para release e pegar depois e disponibilizar. Quando eu falei daquela pastinha do Army, eu tenho uma task específica, simples, que eu só pego aquela pastinha do Army e copio para mim junto da drop. O que é a drop? A drop é o pacote que eu vou gerar. Eu gero um ponto zip, não pode ser, não pode ser, se extrair. Eu vou gerar, colocar aquela pastinha do Army com os templates que eu preciso ali dentro, tá? Que a release vai poder utilizar. Beleza. Depois eu tenho a parte de release. A release, eu tenho uma release definition aqui. que eu estou apontando. E aqui eu tenho várias criadas. Aqui eu já vou abrir, que a gente leva um tempinho mais para mostrar para vocês. Ele tem vinculado a minha build definition, uma específica, no caso aquela que eu já tenho, aonde ele vai pegar o pacote para mim. E depois eu tenho as minhas caixas referentes aos meus ambientes, tá? Então, eu tenho uma caixa aqui de ambiente de homologação, tem uma de staging que eu comentei, e eu tenho duas de produção, que eu vou explicar para vocês. Mas pegando pela mais simples, aliás, deixa eu voltar aqui só. Tem uma que eu esqueci de mostrar aqui, que é a principal. Creating Vermity. O que é esse cliente? Quando eu comentei para vocês, quando você consegue criar, o que que... Eu falei do case, mas o que que eu tinha de problema dentro da empresa? O diretor chegou um dia e falou, olha, eu já trabalho em nuvem, e eu demoro muito para ter meus ambientes disponibilizados. Isso não tem lógica. Porque eu só já fui para a nuvem, quero ganhar agilidade, ganhar velocidade. Verifique uma solução que eu consiga entregar esses ambientes e acelerar a entrega das minhas demandas. A gente falou, beleza, como que a gente vai trabalhar com isso? Nessa época, eu tinha acabado de lançar o Dead Test Labs. Alguém já tinha ouvido falar? Alguém? 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 Você não vai. Era uma ferramenta que fazia tudo isso completo para a gente dentro do Azure, mas na época ela estava em preview. Então, a gente chegou a utilizar e começou a dar muito problema, muita dor de cabeça. Então, como a gente tinha começado a utilizar essa ferramenta, já tinha feito uma cagadinha ali de utilizar uma ferramenta que já estava com o preview, nós falamos, vamos entender como funciona essa ferramenta e vamos aplicá-la na mão. Na mão, eu digo, de montá-la, entender a estrutura e montá-la. Tem uma palestra que eu fiz, eu posso ter que compartilhar depois sobre esse assunto, o case completo, sobre isso daí. Aí, o que acontece? A gente paramos, entendemos essa ferramenta e vimos que trabalhava com ARM, template e scripts for shell. Ela era baseada totalmente nisso. Então, nós entendemos a estrutura de como criava esse ARM e também como rodaríamos com esses scripts for shell. e como que está aqui no caso do nosso case, tinha a parte de palas que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu vou mostrar a aplicação, e tinha também VM, que é uma parte mais complicada da VM. Então, o que acontece? Eu tinha, nós tínhamos lá um ambiente que demoraria duas semanas para entregar uma VM. Uma VM com já os sites criados, porque eles trabalhavam com membros fixos lá, tá? E nós conseguimos criar esse projeto quando a gente criava dinamicamente essas VMs e de duas semanas caiu para 40 minutos. Só que com todos os sites, tudo que precisava, DNS, tudo certinho. Era só o tester pegar e começar a testar essa VM, tá? A VM em si, vou mostrar aqui para vocês, vai demorar um pouquinho mais, depois vocês podem me chamar que daí eu explico para vocês, mas nós trabalhamos também com o projeto que é na parte de paz. O pessoal fala, ah, mas paz, isso pode ser mais fácil e tal. É uma ideia tão, né, mais simples, é bem similar. Mas, ele, quando a gente fala na parte de disponibilidade da ferramenta, fica mais simples para trabalhar. Existem features que nos ajudam, é bem mais simples. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Existe uma task aqui específica, nesse caso aqui eu estou criando um Azure ABF, que é o site, no conceito de paz. E, assim que ele terminou a build, ele está com o CD habilitado, ele aplica para mim esse pacote, só que antes de aplicar o pacote, ele vai falar, opa, eu vou, eu preciso criar um ambiente. Então, ele roda essa caixa de Create and Vermity, primeiro. Aqui tem algumas informações dele, de resource group, location, que eu vou criar esse recurso. E aqui, eu tenho informação de onde está o meu template. tem um template arm e tem um template de parâmetros aqui embaixo também. Esses templates é o que estava lá no repositório que eu comentei com vocês, com toda a minha infraestrutura. Naquele template, ele está pedindo para criar um web app, um web app, e o plano dele e só, acho que só os dois. Depois disso, que eu crio esse ambiente, eu posso, coloco as devidas aprovações nele e posso rodar a caixa de aplicar realmente o meu pacote. Então, a pessoa fala, como eu vou criar, acabei de criar o ambiente e como que eu vou aplicar esse pacote no ambiente que acabou de ser criado? Vou ter que ir lá, editar, release, para colocar o nome do ambiente que eu acabei de criar? Não, ele fica dinâmico isso daí também, tá? Aqui, o pessoal, acho que do fundo vai chegar mais ou menos, eu não consegui evitar o zoom direitinho, mas existe uma caixinha aqui de override template de parâmetros, tá? Então, eu consigo falar qual o nome que eu quero da minha aplicação, do meu site que vai ser criado e parametrizar. Então, eu posso colocar, falar assim, eu coloquei aqui, eu quero que crie o nome dele, traço, avariar que corresponde o número da release. Então, eu posso pegar essa mesma variável e colocar na próxima task, que ela vai conseguir identificar que isso não vai mudar, tá? Então, por isso que eu consigo já pegar, criar esse ambiente e aplicar o pacote em seguida ali para mim, ele pegando esse nome dinamicamente, tá? Então, eu consigo depois em seguida executar para mim aqui qualquer uma dessas caixas, tá? Esse aqui é uma task só que eu preciso para aplicar no WebApp do Azure, é bem simples. E, agora, falando da indisponibilidade, como é que eu resolvo a parte de indisponibilidade? Existe, quando a gente faz trabalhar com um recurso que é o WebApp, ele existe um conceito que é o swap. Alguém já tinha ouvido falar do swap? Acho que alguém pode ter ouvido, mas é outro nome e tal. Quando eu apliquei em um ambiente de staging, eu coloquei aqui um produção e um produção swap, porque eu comentei que ia explicar porque tinha dois, porque eu posso simplesmente aproveitar e seguir para a produção o mesmo código, beleza, os dois ambientes estão ali com o mesmo código, mas eu posso também pegar e fazer uma virada de chave. Então, existe esse recurso que chama swap de slots. Então, se eu tenho um WebApp ali, eu posso criar slots dentro dele, vou abrir aqui também rapidinho, e fazer essa virada de chave. Essa virada de chave é segundos e eu não tenho disponibilidade no meu site. Se eu tiver em questão de VMs, existem outras estratégias, mas também eu consigo não ter indisponibilidade e acabar com isso de eu ter que fazer os meus deploys madrugada e eu consigo, porque igual a gente comenta, a gente fala muito isso. Se eu estou trabalhando com o DevOps, quero trabalhar com as práticas, principalmente com a gente nos delivery, eu tenho, tudo bem, quando a gente fala de software legado, é mais complicado, mas a gente está trabalhando com o DevOps, então a gente tem que pensar que nós vamos trabalhar para que o nosso software consiga ser entregue a qualquer momento, a qualquer hora do dia, independente de hora, independente de quantos check-ins que eu vou executar ou o tamanho dele. Então, como eu comentei, legado é mais complicado mesmo, é o dia a dia, tem muito legado e tal. Pergunta. Então, a gente tem que parar e pensar isso também, vocês devem ver muito isso, principalmente com softwares novos, softwares novos é muito mais simples. Quando a gente fala da parte do delivery, a gente fala de trabalhar com criar nosso software que consiga ser entregue a qualquer momento. E só abrindo rapidinho aqui que eu comentei da parte do swap, mas dentro do portal eu consigo fazer essa virada por lá, mas eu consigo fazer essa virada também direto no portal. Para quem não conhece, esse aqui é o portal do Azure. Existe uma opção aqui, esse aqui é o meu web app de produção e existem alguns slots que eu posso criar. Então, esse slot eu tenho de dev, tenho de homologação e tenho de stage. E se eu quiser fazer um swap, eu consigo fazer o swap diretamente aqui também, tá? Diante do portal, como também na própria ferramenta do Azure DevOps. Mas a ideia é que a gente trabalhe toda a parte de automação e inclua diretamente na ferramenta. Dixe de usar o portal. Isso que eu mostrei só no finalzinho aqui para vocês também, tá? É bom saber que tem pelo portal também. A parte que eu comentei com vocês do ARM template, para quem quiser conhecer, esse é o GitHub da Microsoft, tá? É o GitHub do Azure. E aqui eu tenho todos os modelos possíveis para trabalhar, modelos prontos desses templates, tá? Antigamente, há uns anos atrás algum, quando lançou essa parte do ARM template, a gente tinha que montar na mão, na unha, esse script. Era bem mais chato de fazer. E hoje em dia é muito simples, tá? Vocês podem pegar o modelo aqui, mandar implementado e é bem rapidinho, tá? Usando aquela task que eu mostrei ali na parte do release também. Deixa eu voltar só aqui. Aqui, acabou o meu tempo. Bom, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje, gente, o tempo foi bem curtir, mas se vocês quiserem falar comigo depois, o esquema da VM que eu comentei com vocês, ou disso mesmo, podem me chamar através desses contatos, tá? E quem quiser conhecer um pouco mais da ferramenta do Azure DevOps, ela é gratuita, tem 5 usuários, tá? É mais do que o suficiente para você brincar, para você testar, até numa pequena empresa que você tenha, 5 usuários tranquilamente. Aquele é um QR Code, tem um linkzinho, e é uma maratona que nós fizemos e está disponível no YouTube. E é gratuito isso daí, tá? Totalmente aberto. Vocês podem assistir, é uma semana de conteúdo que a gente vê essa maratona, duas horas por dia. Então, sobre cada assunto do Azure DevOps, tá bom? Bom, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O tempo é bem curtinho para falar, mas vocês podem me chamar para tirar dúvidas se vocês quiserem, acho que vocês vão ter que fazer uma pergunta. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Aplausos Tá bom. Perguntas? Uma pergunta, pessoal. Alguém tem uma pergunta? Ou todo mundo entendeu tudo, a palestra foi... Tem uma aqui. Cadê? Oi? Você consegue explicar para a gente qual que é a principal diferença do MSTS para o que hoje é o Azure DevOps? Qual o MSTS? Ah, tá. O VSTS? Ah, tá. Beleza. Ele perguntou qual a diferença do VSTS com o Azure DevOps. Acho que todo mundo viu que lá por setembro teve uma mudança de um dia para o outro lá que mudou a ferramenta. Mudou o nome, ela tinha mudado já a interface, algumas coisas, mas mudou o nome. É a mesma ferramenta, tá? Mas na verdade é um V2 dela ali. É realmente um novo lançamento que fizeram, um novo investimento da Microsoft. A ferramenta ficou muito mais bacana. A Microsoft aproveitou para lançar toda a parte de integração com o GitHub porque comprou, a Microsoft comprou o GitHub, então agora eles estão investindo muito em cima disso, tá? Eu lembro que quando foi comprado o GitHub a pessoa falou meu Deus, comprou o GitHub e agora a gente sabe como é que vai ficar os repositórios lá, né? E muito pelo contrário, eles estão investindo muito nisso, todos os tipos de integrações e para quem acha que não tem, o Azure DevOps tem integração com ferramentas Open Source, muitas ferramentas, tá? Não é só ferramentas Microsoft, às vezes o pessoal acha que fica mais limitado, mas ela tem integração com diversas ferramentas. Então, resumindo a resposta, é a mesma ferramenta, era Visual Studio Team Services e agora Azure DevOps porque ela está totalmente acoplada no Azure, tá? Ela faz parte de um produto Azure agora da Microsoft, tá? Obrigada. Aplausos, a ponta, a ponta, a ponta, Obrigado.